A CIDADE NO BRASIL Filha, eu queria tudo que você falasse, sabe? É, escutar, muito mais Ué, que tu dá banho com o carro, tá bom? O que é isso, cara? Pra deixar sua filha mais alegre, né? Você tá vendo ela alegre? Por acaso? Não Mas ela ficou Minha filha só veio e pronto Será que, cara? Dê sua filha? Tá bom? Minha filha morreu Quando ela tem idade, a sua filha Olha, eu tô com o plano perfeito pra acabar com o seu marido Qual é o plano? Isso só vai depender de você Toma tudo dele, a fazenda, toma tudo dele A gente vai pegar A gente não, você Vai colocar um remédio na bebida dele Não vai matá-lo, só drogar ele Porque se fosse pra matar Ia acusar a gente, foi a gente É verdade A gente empurra ele na piscina e ele morre lá mesmo Pronto, então fechou Eu tô cansada de cuidar daquela filha dele Ela não é minha filha mesmo Apesar que nem é sua filha, né? Não, nem fala Nem escuta Nina Nina Tô cansada já Então a gente vai fazer isso pra tomar tudo dele Então hoje mesmo eu faço isso Oi, Lia Oi Chegou o arquiteto aí? Oi, Lia, beleza? Eita, tá machucado isso aqui Hum, você foi curtir na casa, não foi, cara? Minha filha É, enfim É Senta aqui, filha Amor, você pode deixar essas aqui? Para Leve minha filha, tá bom? Tá certo Cara Eu tô construindo Balançar Vou acabar Com tudo do seu pai Bora Pronto, Lia Temos areia e pedra Para fazer eu balançar, tá bom? E o ajudante? Não se preocupe Tem três caras aqui na fazenda Ele vai te ajudar Tá bom? E aí? Eu já selou o cavalo Selou? Pronto Vou dar uma voltinha pra fazer, tá bom? Viu? Olha Selou os dois ou selou só um? Selou os dois Sim Você vai comigo Aham Ah, patrão Hoje quem pegou a cabra não foi ou não? E que, rapaz? Hoje quem pegou a cabra foi ou não? Como assim? Poxa Pegou a cabra História de pegar cabra o que é isso? Foi o outro menino da tua fazenda Hoje quem pegou a cabra foi ou não, hoje não Criança Tá certo? Temos areia, pedra Tá bom? Tá certo Fazer um balançar aqui na fazenda Yeah Quem vai ser meu ajudante é isso aí? Não, não Ah, sim Porque se fosse Não, não Eu sou forte Tá bom? Vamos lá? Bora Vamos lá Vamos dar um outro tempo na fazenda Tá bom? Olha os gatos, né? Viga a vontade, tá bom? William Tá certo Mas quem pegou as cabras não foi ou não? Mas você não botou a culpa em mim, viu? Ou outro menino? Bora, rapaz Vou ali tomar água já já ouviu o que eu vou começar Tá bom Você deve ser o William, né? O arquiteto patrão Sou eu mesmo O balançar vai ser aqui, é? Não vai não Por que você tá olhando pra piscina aqui? Não, mas agora o olho é meu Não posso olhar nada não Agora é Tudo bem Vai ser muito bom, viu? Você sabia que o balançar Só tem nos Estados Unidos? No Brasil ainda não tem canto nenhum Vai ter o que eu vou fazer Vai ser muito bom, não vai? Como é que vai ser mais ou menos se o balançar? Rapaz, depois quando tiver feito, você vê Tudo bem Você é trabalhador do... Sou motorista E por que você não vai pra lá, dirigir o carro, fazer o que for por aí? Comendo a minha paciência, rapaz Esse cara não é uma boa pessoa Vou prestar atenção Oi Oi Essa aqui é a surda e a muda É Então não tem problema, olha Toma A bebida Você coloca dentro desse copo Despeja o remédio dentro e entrega pra ele Vai fazer rápido, é feito? Com cinco minutinhos ele já tá... Como é que eu posso dizer? Já caído, né? É, já tá dando efeito Tá Aí você faz e depois disso A gente leva ele pra beirada da piscina e... Aí a gente mata ele Não, matar não Ele que vai morrer só afogado Um beijão Seu pai, ó Acho que ela não entendeu o que tu falou Entendeu não? Essa daí não ia escutar nada Então eu vou botar logo o nosso plano em ação, né? Não, você espera ele chegar e você vai oferecer a ele Tá bom, espera ele chegar que ele saiu Porque ele foi pro sol, né? Aí vai chegar cansado, aí você oferece a ele Pra matar o calor Aí eu bota tudo isso aqui? Bota logo tudo pra ser fatal Tá bom Vou sair logo daqui porque vai que ele aparece Tá certo Seu pai Doutora Verdura Verdura? É, vá, sem perguntas Mas o patrão não come verdura Mas eu como agora, bora Sem perguntas Ande Posso levar? Não, isso aqui eu vou tomar Oxi O que? O que? Veneno copo? Quem fez isso? Mamã? Mamã? Madrasta? Papá, papá, papá Vamos, vamos, conta pra ele Vem no copo Vamos, vamos, vamos A hora dele chegar Meu Deus Tudo bem? Oi, meu amor Eu não vou tentar fazer com um pouco Depois deve estar com calor, não tá? Tá, eu tô com uma civa pra casa Não, não, aqui, Guaraná Eu sirvo pra você Não, eu sirvo Não, água não, Guaraná Tá geladinha Tá, tá bom Tá, tá bem A roda na roda tá fazendo Tá tão bonito Tá, viu? Tá valendo também Tá brudo Olha A vaca pariu E foi? Foi a estela É, mas vai esfriar Não, rapaz Não, mas Tá com seda e melhor gelada Será que o cachinho Tá, tá sim Beba logo isso, rapaz Eu não sei não Mas logo logo Tô pretendendo Abrir uma piscina e ganho Mas é o que é essa? É, é bom Beba isso logo tudo Beba tudo pra gente beber mais Tá bom? Tá gelada Sabe-se Vou tomar zerado Com certeza Quer beber alguma garrafa não? Não Amor, dois copos O que é esse outro? Foi... O que é esse aqui? O que é esse copo aqui, amor? Não, foi... Foi meu Eu tava bebendo também Não coloca Pode beber também Não, eu quero não Tô cheio Já bebi quase tudo Tá vendo uma garrafa dessa? O que foi? Você deve estar passando uma bola ali Não, tá molendo O corpo é molendo Então vamos ali Perto da piscina Pra gente esfriar o corpo Eu falo que é piscina Bora Tô mandando Tá com você comigo, hein Vai, idiota Qual é a senha do cofre? Fala, imbecil É um Eu tô cansada de cuidar da sua filha Vai, vai A senha do cofre Porque é um dia que não escuta nada Minha filha, cadê minha filha? A senha do cofre, a senha do cofre Cadê minha filha? A senha do cofre Bora, fale Só teu É um Fale É dois Aqui cê é um, dois Ele tá tomando banho Ele tá com calor Eu preciso que a gente vá ali Eu preciso comprar umas coisas Bora Não, olha a porta do carro Entre Bora Vai pra você É o motorista dela Bora, bora, bora Mãe Passou Tá bem, patrão O que você fez com ele? Porque você empurrou ele Eu empurrei ele Amor, você tá bem? Vocês dois que empurraram ele Não Ficou quase morrendo aí Não pensei, meu amor Você quase matou ele Eu? Teta Valeu, cara Cara, por que isso, hein? Porque o quê? Porque você empurrou Você empurrei? Sim Claro que não, patrão Fala a verdade, rapaz Você empurrou o patrão? Não, eu não empurrei ele Você empurrou sim Olha como tá o estado dele Foi você e ele que foi Você Fora da minha fazenda Mas eu salvei a sua vida Calma, patrão, patrão, patrão Calma, calma A Anne, a Annelise Viu tudo, viu tudo Ela fez um gesto me contando Que a sua esposa colocou Que medo que viram esses alunos Eu entendo ela Desde pequeno que eu Oito anos dentro dela Ela falando Ela colocou o veneno Quem? Pai Anne Ela falou Essa menina fala Pai Agora Pai Anne, você pode falar Um monte de as coisas? Ela falou É verdade, pai Ela que me currou Da ali da piscina Anne Fala a verdade pra ele Ela colocou o veneno Da bebida dele? Ela tava ali sentada Pegou um copo de guaraná E botou o veneno Patrão, tá bem, patrão? Ela falou esse tempo todo O Eric, patrão Foi ele que lhe salvou Ela que lhe empurrou, patrão Por que vocês de hoje estão falando? Essa menina não fala nada Agora que ela tá evitando de falar O que é isso? O que? Meu bem Você não tá vendo que você é tudo uma faça, patrão? Por que você tá assim? Quem não foi você? Foi ela? Patrão, o Joe Então Por que você tá assim? Patrão, o Joe quer que o senhor morra Pra ficar com tudo do senhor O que você tá falando, menino? Tá falando, menino? Eric, cara Era com tudo do pai O senhor não pensa não? Colocaram o veneno Da bebida do senhor Filha Fala papai Pronto Agora foi E agora? Então você fica lá Não Vocês Não quer ver Nem você E nem ela Fora da minha fazenda Vocês não viram não Fora, vocês dois Fora Você que se resolveu com ele Eu vou embora Aqui, você o que? Você volta aqui Seus inúteis Não O que é isso, hein? Me soltem Anny, você tem tudo, Anny Eu tenho tudo, mas a sua filha já foi demais Essa mudinha que agora resolveu falar Anny Ela limota a trava muito quando o patrão saia Mas eu andava de cavalo Ela limota a trava quando você ficava com a Anny Toda vez que você, ela fica me maltratando Claro, essa mudinha Vem se pede minha filha, tá bom? E quem é aquele cara? Aquele cara é meu amante Como é o senhor, rapaz? É meu amante E vai fazer o que? Não, pai Você ia fazer isso comigo? Anny Sai Bora, sai Anny Anny Sai daqui Já deu pra você Eu nunca vi sua cara Odeio vocês Sai Você é lá daqui mesmo Ela merecia coisa pior, patrão O que ela ia fazer com o senhor? Se não fosse o Eric aqui agora Obrigado, velho Por me ajudar Patrão Não tem culpa não Fui pelo meu trabalho, patrão Eles só não acreditam nele, patrão Se não fosse eu e a sua filha Eu ia ceder ela agora Você ia expulsar ela daqui Filha E você fala Ô, pai Eu quero o urso Que urso, filha? O urso Que seu herói me deu Herói? O Eric? Sim Vai pegar o urso Vai pegar o urso Vai pegar o urso Onde vai se você? Então, como você fez? Então, como é? Quando viajei com a minha filha, há um bom tempo atrás, infelizmente ela morreu. Até hoje a gente chora pela morte dela. E eu prometi pra mim que eu ia dar esse uso, uma pessoa bem especial que encontrasse o meu caminho. Eu encontrei você. Essa pessoa simples, homem e inteligente. Esse uso aqui é seu. Só que eu não vou te dar esse uso. Esse uso vai dar esse uso pra você, é o seu verdadeiro herói. Como você, Eric? Você tem que ser o herói da sua filha, senhora. Muitas vezes ela chegar perto pra conversar com você, através de gestos, você sairia. Então, acredito. Sua filha se ama. Ela considera assim você um herói, só que você tem que demonstrar isso em suas atitudes. Sabem o que você viu. Filha, não sei como te dizer. Você escutou o filho bastante, o que você está falando. Estou escutando. Eu te amo. O que você está escutando? Te amo, filha. Te amo quer dizer carinho, amor e paz. Eu te amo e paz. Eu te amo. Amém.